Olá, boas tardes, cá estamos de novo. Cucu! Então, será que é hoje que vamos falar sobre este presente, vindo de um presente que é entregue para um presente e uma oferta para moi? Não, não foi para mim, mas poderá se intitular como para mim. Estamos a falar de... Vamos abrir? Não vamos abrir ainda, vai ser uma surpresa, posso dizer que vem de Silvas e é uma ótima surpresa, além de ter 15 de volume. Penso que isso já tinha dito anteriormente, hoje vamos falar deste menino aqui, que é de um morgado da torre, um rosé, bastante clarinho, e estamos a falar, sinceramente, do alvor, rosé mito. Isto porquê? É um vinho de autor, vinho de mesa, rosé, clarinho, porque deixámos de utilizar os rosés mais carregados, passamos a ter isto derivado aos franceses, começaram a ter os rosés mais claros e a aceitação no mercado acaba por fazer que se torne assim. Isto é um rosé monocasta, da quinta do morgado da torre, de Portimão, ali junto à penina. É um mito rosé ao qual tem uma monocasta, é um néctar monocasta, isto quer dizer que é um moscatelo roxo, a partir da uva moscatelo roxo, e a partir daí é um vinho que deve ser servido entre os sete e os nove graus, deixar abrir, deixar a roupa usar uns minutinhos, um, dois minutinhos, para apanhar assim um arzinho fresco, e estamos a falar de um vinho que tem um aroma intenso, bastante frutado, fresco e seco. Isto tudo conjugado, estamos a falar de uma ótima compra, com um preço agradável, não muito caro, estamos a falar de uma quinta, estamos a falar de número de garrafas quase mínimo, e significa que estamos aqui com uma qualidade intensa, verificamos que é com o nosso produtor, o Sr. João de Onil Mendes, é produzido e engarrafado na própria quinta do Morgado da Torre, é um produto português, e além disso, algarvio, feito por um dos ótimos produtores que nós temos, e anólogos, e vale a pena, sendo só monocasta, vale a pena bebê-lo. Aconselho-se a que crianças menores de idade, dos 18 anos, não são aconselháveis a beber bebidas alcoólicas, estamos a falar aqui para adultos, e esta é uma ótima escolha. Tem um teor alcoólico de 12,5, para vinho rosé, está dentro da média, mas também se calhar seria bastante forte, vale a pena provar. Isto tudo querendo dizer que já bebi, gostei, com comidas ou com uma sobremesa, com comidas leves, se sabe muito bem, vale a pena. Estamos a falar de uma seleção de uva monocasta, e isto quer dizer que é uma ótima colheita. Estamos a falar de um vinho do ano 2017, já, este é de 2017, e que vos posso dizer mais. Bebam, e depois deem o vosso feedback, porque vale-me a pena mesmo. Além disso, é uma série especial, feita pela empresa. Bebam, e de certo vão ter uma ótima surpresa. Eu tive, gostei, isto agora vai de cada um, quais são as castas que gosta mais, quais não são, é assim, eu, pela avaliação, pela pouca avaliação que posso dar, ou pelo que tenho ido aprendendo de vinhos, eu aconselho. Agora, vai de cada um, de querer experimentar ou não, aconselho, sendo um vinho algaravio, de uma ótima quinta. Há alguns néctares aqui atrás, como eu já dei-vos alguma referência, desta quinta, são muito bons, posteriormente, falaremos de mais. hoje em dia, já vou tendo mais do que tinha há uns dias atrás, de uns meses atrás, estes que vou comprando, posso dizer que os últimos que tenho provado são muito bons. Aproveitem e bebam, com moderação, claro, e, crianças, peço imensa desculpa, mas vocês, neste momento, ainda não podem beber, só a partir dos 18, com autorização dos pais, de preferência. Um bom dia, e até já.